Salve, salve, rapaziada. Sejam bem-vindos ao canal do Snacados. Vocês pediram e hoje a cena é com ele. Salve, Seninha. Satisfação total. E aí, como é que você está, Diego? Pediram tanto o seu carrinho, chegou a sua vez. Estamos juntos, hein? E com um projeto novo, hein? Isso é novo, hein, rapaziada. Sempre trazendo novidade. Esse aqui não para, né? Não, não pode parar, não. Acho que é nove anos já mexendo nisso aí. Nove anos, rapaziada. Meu, mas qual foi a ideia? Foi uma oportunidade esse carrinho? Como ele surgiu para você? Não, na verdade, cara... Assim, várias pessoas já conhecem a história desse carro, né? Sim. Quando eu tinha 17 anos, eu comprei um carro desse aqui. E assim, o meu sonho era ter outro carro desse. Aí tinha um amigo meu que chamava Júlio. Sim. Por isso que o nome do Corcel é Júlio. Caraca. Aí você falou, mas o que tem a ver o Júlio? Falei, galera, o cara me ajudou muito. Sabe aquele parceirão, brother mesmo? Ele trabalhava até tarde para terminar o carro. E o legal é que sem interesse nenhum. Que legal. Isso que foi da hora. Aí eu falei, um dia eu monto um... Monstrão, né? Aham. Pode falar. Aí eu ganhei um compressor da Mercedes, né? Fiz o que com ele? Coloquei no Corcel, né? Aí começou. Aí começou. Aí veio várias outras coisas, né? Isso era muito além para a época quando você começou a fazer isso, né? Ah, sim. Ninguém tinha feito ainda. Não, não. Não que eu saiba, né? Sim. Então, assim, era um sonho que eu tinha de ter um Corcel novamente, né? Sim. Só que com um tchau a mais, né? Caraca. E vamos falar de estrutura desse carro. Que ano que ele é e você já pegou nessa estrutura? Não, esse carro aqui eu peguei ele muito zoado. Sim. Eu peguei ele aqui, ele estava porrada de frente. Ele estava 4 centímetros da frente para lá. Nossa. O assoalho parecia o dos Flintstone. Era da região esse carrinho? Não, o Somaré. Somaré. Era anúncio? Era. Era anúncio. Não, e o da hora você não sabe. Eu falei para ninguém ainda. Ah. Eu tinha uma Lander. Troquei a Lander nesse carro e no CG99. Nossa. O cara me deu os dois. A troca da moto. Pau, pau. Pau, pau. Caraca. Então, você vê, rapaz. Frente batida. Quem mais estava batido? Não, o carro era todo torto. Todo torto? Todo torto. Caraca. Se olhava assim, era frente batida. Mas estava difícil de achar esse carrinho? Então, estava. Na verdade, eu queria um modelo frente reta. Sim. Mas aí, como era complicado de achar, aí eu vejo o primeiro bom desse e o outro é o próprio bom. E que ano que ele é? Sete e meia. Sete e meia. Era o mês do seu? O mês do meu. Que legal. Que legal. E a cor dele? Quando você pegou, qual que era? Então, era um marrom, só que os caras colocaram um marrom meio cinza. Era estranho, né? Sim. Mas era a cor da época? Não, eu acho que não. Era algo diferente. Era pintado? Pô, ele estava com um banco de Fiesta, estava não sei por quê. Nossa. Era uma roda de um tipo, outra de outro. Estava jogado. Ué, o cara andava com ele, né? Andava. Na verdade, tinha sido da avó dele e ele não deu valor. Entendi. E agora? Teve um dono? Agora? Seninha, vamos começar aqui pela frente desse carro. O que você aprontou aqui? Tudo que você imagina. Então, vamos falar aí para a rapaziada. Olha, já comecei pelo capô. Sim. E esse capô é do 73, entendeu? Porque o 76, ele não tem esse frizz no meio. Entendi. Aqui, rapaziada. E a parte dele vem até aqui embaixo? Entendi. Está vendo aqui? E a adaptação? Então, fiz o quê? Emendei o paralama para poder dar certo com o capô. Sim. Um centímetro para cá. O farol, joguei um centímetro para fora e fabriquei essa grade aqui, olha. Meu rapaziada. O corrimônio do escritório da minha oficina. Meu Deus, como que é a história? O corrimônio do escritório da oficina. Caraca, mano. Olha, rapaziada. E essas telas aqui, é aquela que a pessoa fala que é de mineração, né? Sim. Meu, e ela é bem rígida, né? Não, é ferro. É ferro mesmo, né? Caraca. É que assim, tem que aguentar temperatura, vento, né? Tudo. Porque o Gabriel colocou uma mais ou menos e entortou. Não, essa aí entortou. Acho que aqueceu e o vento, né? Como pega muito de frente, ela entortou. Essa não, essa é ferro mesmo. Rapaziada, parece que é original. Tirei o Cavalina e coloquei o meu louco. Caraca. Meu, é rico em detalhes, rapaziada. Esse vídeo vai ficar longo, mas vocês vão gostar. Olha lá, ó. O SL da Mercedes. Essa é original, seninha. É, é um réplica. Caraca. Não, essa é réplica. Não, não é réplica. Essa aqui é da SL Black Series, né? Sim. É aquela série especial. Caraca, linda, rapaziada. E o legal aqui também, pra você... O para-choque da original, você vai aqui, ó. Olha lá, rapaziada. Na parte de cima. Sim. Eu embutei ele na parte de baixo. Então eu reduzi o tamanho dele lá no suporte. E deixei embutido. Meu, e quem vem de frente, ninguém entende nada esse carro, né? É, o pessoal acha estranho. Quando eu escuto barulho... Meu, assim, lembra muito Mustang. É, o pessoal diz que é Mustang de pobre. Caraca, rapaziada. Lembra muito Mustang vindo de frente. Não, e essa lanterna, ó. O que eu prontei atualmente foi essa lanterna aqui, ó. Sim. Deixa eu ligar o carro. Acende lá. Acende lá. Meu, ele não para, rapaziada. Esse carro, né? Quem nunca viu o vídeo dele, tem muita peça. Nossa, mano. E aí, de noite, liga o farol também. Aí você, ou Pitta, né? É a escolha sua. Na verdade, você liga tudo junto, né? Liga tudo junto. Entendeu. Porque tem a lanterna embaixo, né? Olha isso. E o original dele, eu coloquei na parte de cima também. E assim, por ser amarelo, ilumina bem? Cara, mais ou menos. Já viajou de noite? Não, não. Não, né? Não viajei à noite, não. É, rapaziada. Só que a lâmpada é 25 quilômetros, né? Sim. É LED. É LED. É LED. Então, com o amarelo, tem que ajudar. E o legal é que isso aqui é verniz vitral, né? O farol não. Sim. Se quiser tirar, dá pra tirar. Só passar um tini aí, já era. Já era. Que legal, mano. Se quiser fazer. Top. Qual foi a ideia aqui? É funcional. Isso aí é funcional. É funcional. É, mano. Aqui, ó. Realmente foi cortado, tá? Devido ao compressor da Mercedes, ele aquece muito. Sim. E aí ele começou a criar bolha. Bem aqui, ó. Entendi. E assim, no início, eu não queria fazer isso. Só que aí eu dei ver de alguns carros. Esse aqui, no caso, é da BMW. Entendi. Aí eu cortei aqui e coloquei esse aqui, ó. Resolveu. Resolveu, assim, melhorou muito. Muito. Melhorou bastante. Assim, não pipoca mais. Não. É. Porque no caso, a gente entra pela frente e sai aqui, ó. Sim. Essa é a intenção, tá? Então, entra aqui pela grade, né? Ar quente, já sai aqui. É. Refrigera tudo. Que top, mano. A frente foi tudo isso, né? É. Roda, pneu e suspensão. O que você optou aqui? Então, agora sim. Veio projeto novo. Sim. A frente dele aqui, ó. A suspensão, eu usei bucha da Rural. Da Rural. Foi. Na parte inferior. Sim. Que é o braço de... Como é que fala? Como é que fala? Nas buchas de bandeja, eu usei da Ruralux antiga. Caramba. Tudo de PU. Tudo de PU. Tudo de PU. E não ficou duro. Nossa, o carro tá excelente. Caraca. O carro foi ótimo. Ah, sim. Foi várias adaptações pra chegar nesse resultado de conforto. Aí eu fiz o que? Coloquei a motocicina da Pampa. Sim. Só que aí o carro perdi o controle. Em alta velocidade. Entendi. Agora eu fiz o que? Mudei preparar. Tá em fase de teste, mas tá ótimo. Entendi. Que é uma novidade agora, né? Isso aí, freio disso nas quatro. É. Eu até falo assim, Diego, vou buscar ali o freio de mão, porque tá em teste, né? É. Por que você não regulou logo de início? Não, foi em dois dias que eu terminei o freio. Entendi. Então, assim, o carro tá maciando ainda. Não sei como é que vai reagir. Tá em teste. Tá em teste. É regulagem, né? Vai regulando. Ele é três furos. Sim. Tanto na frente quanto lá atrás. Mas é feio disso nas quatro. Caraca. Que legal. É de qual carro que você colocou? A frente eu coloquei da Berlina 1.8. Entendi. Só que não cabia no corcel normal. Tive que modificar. Modificar. Legal. E traseira? Então, a traseira, cara. A galera vai ter que assistir no meu canal, porque isso aí é surpresa. É surpresa. Isso aí é surpresa. Mas já vai sair nessa semana ainda? Então, assim que eu terminar os testes. O que tiver pronto. O que tiver pronto. Aí passa a receita. Vou passar. Então segue lá, reforçando a página. Sena Limasca. Tá assim no Insta. Aqui, rapaz. E no YouTube, tá? Isso aí. Tudo sobre esse projeto e as lasanhas e o diário dele. Tá lá no YouTube, tá rapaziada? Que legal. Então, rodas que você optou? Então, por enquanto, ela tá 14. Sim. Tá lindinho, né? Em caso de algum projeto, hein? É. Só que agora, com as pinças, né? Freadíssimas nas quatro, tá pedindo o jogo de roda, né? É. E assim, não esquenta muito? Esquenta bastante, hein? Bastante, né? Esquenta muito. Imaginava. Mas, meu, essa roda é linda. Já tem ideia de outra roda? Tem ideia. E tô querendo vender esse jogo, né? Quem sabe alguém tiver um porcelzinho. Uma compra, né? É. Preço? Já pode soltar ou não? Bom, um joguinho de roda desse aqui é pelo menos R$3,300. Para negociar, hein? Tem R$4.500,00 que eu tô rodado, senhor. Aí, rapaziada. Ó, sem detalhe, tá? Só pegar e colocar e ser feliz, tá? Então, você que tem interessado aí em chamar no rolo, só chamar no Insta pra negocia. Vindo pelo canal, tem desconto, né, Seninha? A gente conversa. Chama lá, hein? É. É exclusivo. Roda 14, com calota. É. Três furos. É só extra. Só extra, rapaziada. Ó. Traseirinha alguma recente aí de suspensão? Então, a traseira, agora a novidade é o pé, a disque, né? Sim. Não sei se você consegue mostrar aqui a... Olha lá, rapaziada. A pinça aqui, ó. Olha que legal. É um projeto muito diferente. Sim. Amortecedor do Agile. Do Agile? É, do Agile. Caraca. Entendeu? Preparado. Sim. Então, não tem muita coisa na traseira, além do disco. Agora, e amortecedor do Agile. Que legal. Essa recente, e deu conforto? Nossa, cai muito confortável. Que legal. Que legal. Top. Vamos falar aqui de traseira. O que você modificou aqui ou continua o original? Então, aqui eu fiz o quê? Emendei a tampa aqui, ó. Para não ficar mais fechadinho. Sim. Isso aí. Ah, vai fazer uma alinhadíssima. Praticamente original a traseira, né? Sim. Joguei o para-choc um pouquinho para dentro. É. Uma câmera de ré, né? E aqui, ó. Facilita muito. Ajuda bastante, né? Muito, muito. E aqui continua lanternas. E o que tem legal aqui, é o escapamento da Mercedes AMG original. Rapaziada, original. Essa é de qual modelo? Então, a ponteira é da CLS 63, ó. É AMG. E o apafador da S63. Vamos falar aqui. Falando de carro, né? Que é um carro esportivo. Aqui não é barato. Não, não, não. Mas você foi um presente. Foi um presente. Foi um presente do amigo meu. E eu agradeço a ele bastante. Mas você também perrecona dele, né? Ah, você acha que não ia? Por que esse negócio está jogado na loja dele lá? Meu, manda para cá, velho. E como casou com o projeto, né? Ficou legal o barulho, né? É igual eu falei para o Seninha. O Seninha, você já ouviu o seu carro sem você passando? Não, não ouvi. Meu, é surreal. É muito gostoso. Eu tenho uma curiosidade. Sabe que eu tenho medo, assim. Depende da pessoa para liberar o carro. Ele passou aqui, rapaziada. Nossa, mano. Está muito gostosinho o rom. E outra, ressonância zero. Ah, sim. Tem um romco dentro do carro, sim. Um pouquinho. Dá um romco. Um romco em calma. Mas é aquele romco que te instiga a acelerar. É gostoso. Como não é um carro diário, né? É um carro de final de semana para tirar o estresse. Então, tranquilo, né? Não, de boa. De boa. Isso aqui é só para passear com a família. Top. Vamos falar de interna? Para depois falar do coração? Bora lá. Entra lá. Vamos falar um pouquinho aqui da interna. Vamos ver que ele aprontou aqui. Abra aí para nós. Falando em interna. Então, aqui tem de tudo um pouco, né? Vamos começar pelo negócio assim que causa logo. Então vamos. Está vendo aqui? Isso aqui? Isso aqui era uma tábua de carne. Rapaziada, ó. Aqui, ó. Tábua de carne. Sabe aquelas tábua de nalho? Sim. Então, eu olhei assim e falei, caramba, o que eu vou fazer para ficar legal aqui? Aí veio uma tábua de carne em casa lá e falei, opa. Fiquei a lixadeira, cortei. Olha lá, ó. E emborrachei, ó. Fiquei uma pintura texturizada. E esse foi o resultado. Caraca. A talbia é para o lixo. É. Na verdade, eu... Estava nem usando. Estava nem usando mais. Caraca. Outra história engraçada foi esse carinha aqui, ó. Fala aí para a gente. Meu tio chegou lá na minha casa lá com um compressorzinho pequeno. Sim. E ele falou que tinha quebrado a biela do compressor. E aí ele falou, onde será que eu compro a biela para esse aqui, ó. Aí ele me mostrou isso aí, pistãozinho. Falei, tio, eu santo que eu vou colocar esse aqui. Ele falou, onde? Eu falei, no meu coceiro. Ele falou, você está doida. Aonde? Aonde você vai colocar? Eu falei, deixa comigo. Aí ele vai ficar sem. Eu falei, isso dá um jeito depois, ó. Aí ele me deu isso aqui, ó. Caraca, meu. E como foi a adaptação? Então, no caso aqui, eu usei massa de alumínio. Sim. Aqui dentro. Peguei um porquinho. Com a mesma rosca da alavanca. Sodei um caninho. Coloquei um ferrinho na lateral dela para ela não ficar mexendo. Sim. E joguei massa de alumínio dentro. Já era. Já era. Esse é o resultado, ó. Poliu, ó. Nunca mais... Zoou. E outra, ela fica bem justinha, né? Nossa, aqui, ó. Porque ficou pequena, né? É bem firme. Caraca. E a pegada, gostosa? Não, muito gostosa. Aqui tem o botão da maldade, mas eu tirei. Sim. Caraca, que legal. E tudo gerenciado por uma FT? 250. 250. Que atende super bem. Ó, ótimo. Para mim, assim, não precisa nada mais que isso aí. Que legal. Ela tem uma pegada retrô. Sim. Entendeu? Que é o que eu queria no carro. É a pegada do carro? É, uma parte moderna, uma parte retrô. Que legal, mano. Vamos falar desses relógios aqui. O que você aprontou? Então, esses relógios aqui, ó, tem uma longa história. Deixa eu ligar aqui para você ver. Está no ponto da partida por causa do freio de mão. Sim. Mas dá para a gente... Olha lá, rapaz. Olha lá. Nossa senhora, olha isso. Vamos falar aqui, qual foi a ideia? Então, na verdade, o Corsair GT, de antigamente, né? Sim. Ou, acho que 70, 72. Ele já saia de fábrica com esse painel assim, ó. Então, isso foi uma cópia deles, né? Na verdade, a cópia dele. Sim. Só que, assim, o deles lá é redondo. Esse arinho aqui é redondo. Uhum. Eu falei, eu vou fazer algo diferente, para combinar com o original desse carro. Para pegar todas as linhas. Só que difícil. Como é que eu ia conseguir fazer um negócio desse? Sim. Aí eu olhei a câmera de segurança do vizinho. Aí eu fui lá e fiz a cópia do negócio, né? Meu, o bato está perfeito. A cópia. Caraca, mano. Parece pra caramba com esse aqui, ó. E aí, aqui qual é o material que você usou? Eu peguei a fibra, né? No caso, assim, a manta. Fiquei todinha, misturei com resina. Fiz um molde no gesso e fabriquei isso aí, ó. Que legal, mano. Meu, a fibra ajuda muito. Para quem sabe trabalhar com ela, né? Ajuda bastante. Ajuda bastante. É legal. Olha que legal, rapaziada. E aí, o que mais tem de curiosidade aqui? Então, o painel aqui, o original dele, o relógio é aqui, ó. O relógio. É a lente, né? Olha aqui. Eu joguei para dentro, coloquei um frisinho cromadinho aqui, ó. Sim. Para parecer mais fundo. Sim. Para comprar o outro lado. É. Outro projeto novo também é direção elétrica. Estava em teste, né, Cine? Agora acertou? Não, agora acertou. Então, está ótimo. Pode passar a receita? Pode. Fala aí. Então, assim, se você quiser, eu passo até o contato do amigo meu, né? Sim. Que é ele que faz esse projeto, não só para esse carro. Comprar vários outros carros. Chama BGR Filmes. Segue lá, rapaziada. Você que quiser colocar uma direção no seu carro, o cara tem a receita. E o legal é assim, isso aqui, ele é... Você não precisa apertar o botão para desligar. Você vai acelerando ele, ele é assim, é progressivo. Conforme você acelera, ele vai endurecendo o volante. Que é o certo. Que é o certo. É. Principalmente para um carro que é esportivo e tem cavalaria, rapaziada. É, no caso do Corsair, ele não chegou, caiu normal que é 40%, 30%. Sim. Porque o motorzinho dele é do lado de carro. Aham. Então, era linha CAN, teve que fazer um módulo exclusivo para ele. Ah, mas ele caiu para 70%, 60%, entendeu? É outro carro na mão. Nossa, é muito gostoso. Ah, que legal. Bem interessante mesmo. Top. Então, segue eles lá, tá, rapaziada? Então, você que queira colocar a direção no seu, qualquer tipo de carro. Qualquer tipo de carro, ele coloca. Eles conseguem. Só que assim, lembrando, tem que ser direção mecânica. Entendi. Outra novidade aqui também é isso aqui, ó. Que saco. Meu, eu acho mó perigoso isso aí, mano. Não, mas isso aqui não é, cara. Olha isso aqui. Olha lá, ó. Fabricação? Não, a fabricação foi só o cubo aqui, ó. Só o cubo. Ó, que legal. E assim, eu que fabriquei a parte inferior, né? Sim. Isso aqui. Isso aqui, na verdade, era o escapamento do F1000, cara. Aí eu coloquei aqui, ó. Não, 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 ele é a pronta, viu? Mas se dá para eu fazer um cubo. É, hoje lá, foi dar para fazer um cubo aqui, ó. E deu certo. E, ó, a distância ficou legal. Não, ficou bem legal aqui, ó. A pegada, ó. É que assim, deixa eu desligar aqui. Sim. Eu alterei também os bancos, os bancos do Maverick. Legal. Fazer um. Que legal. Eles são originais mesmo. Originais. Tudo couro, né? Sim. O que eu fiz aqui? Como eu queria mais conforto, o pessoal até fala assim, puxa vida, mas o banco, o seu é mais para cá, do que o do passageiro. Passageiro. Ele é grudado aqui, ó. Sim. A pessoa que vai para trás, tem que entrar pelo lado do motorista. Entendi. Que eu pensei o quê? O meu conforto aqui, ó. Exatamente. Porque o Corsair, mesmo assim, ele tem o volante meio de lado. Aham. Na época, o pessoal não se preocupava com isso, né? Aí eu fiz o quê? Joguei tudo para cá. Sim. Deixei certo para mim aqui, ó. Sim. O assoalho dele eu fiz mais o quê? Joguei mais para frente, para você ter mais espaço. Aham. Então, no seu tamanho também, Diego, dá certinho aí. Tranquilo. Confortável. Agora, quem está atrás, está enrolado. É. Aí, ó, rapaz, espaço é mínimo, mínimo. Geralmente não vai, né? É, sou a minha filha. Sou só filho. Só a Judete que vai, ó. Que legal, mano. Top. Vamos para o coração? Bora lá. Vamos lá para o coração, rapaz. Vocês têm muita curiosidade em frente ao projeto, né? Aqui tem peça, rapaziada. Vocês não viram nada. Vamos mostrar aqui. Olha isso aqui, rapaziada. Por onde começa? Pela tampa de panela. Tampa de panela. Olha onde está essa tampa. Aqui, ó. Olha, rapaziada. Aí, ó. Que legal. E aí, como que foi a ideia aqui? Então, Rássio, quando eu montei o carro, eu precisava de um filtro. Sim. Esse filtro aqui, na verdade, é o filtro original do Porcel. Entendi. Só que ele é bem grande. Ele era do lado de lá. O do motor era o motorzinho Renault. O do 4, né? Eu coloquei um filtro esportivo. Só que ele começou a puxar a galorinha do motor. Entendi. E aí, eu precisava de algo que fosse bonito, né? Combinado com o carro. Clean. É. E aí, eu coloquei a captação do ar, vai de fora. Olha lá, rapaziada. Só que quando eu montei, eu falei, falta algo aqui em cima. Entendi. Aí, eu vi a tampa da panela da mulher. Falei, não é que vai ficar legal aqui, ó. Ai, caramba. Esse aqui era da frigideira. É. Isso aí, eu nem sei o que que é. É a tampa da panela. Só sei que você... Vamos ver se cabe. Não. Peguei a lixadeira, ó. Meu, só tem aqui. Caraca. E aí, tudo bem com vocês? Beleza? Tranquilo. Caraca. Então, você só tirou a rebarba. É isso aí, ó. Tirei a rebarba aí. Encaixou perfeitamente. Nossa, ficou bem legal, né? Caraca. E melhorou o rendimento. Não, assim, ó. Ajudou muito não estar aquecendo tanto o motor igual antes, né? Sim. Mas... E a aparência ficou bem legal, né? Não, que linsão, rapaziada. Caraca. Qual foi a próxima ideia que você teve? Então, aí eu tinha que ter um retorno do ar para o compresso e volta para o pio. Mas eu não achava a mangueira que fosse flexível suficiente para vir para cá, né? E que aguentasse a temperatura. Aí eu fui no ferro velho e tinha essa mangueira aqui, daquelas máquinas de lavar chão. Caraca. Máquina de lavar chão? É isso aí, do shopping, de supermercado. E essa aqui você pode modelar? Nossa, ela aqui, ó. Ela vai lá, dá várias voltas e sai aqui, ó. E assim, aguenta calor? Aguenta calor. Que aí esquenta bastante, hein? Vamos lá, rapaziada. Então, ela sai daí, passa por baixo, vem aqui. Aí, ó. Isso aqui é o TBI da Fazer. TBI da... Por que você optou por ele? Então, deixa eu explicar para você o que acontece. A Mercedes, na verdade, ela tem um projeto dela lá que tem um modo econômico. Sim. E esportivo. Só que gerenciado o quê? Computador do carro. Não chegamos nesse nível ainda, hein? Ainda. É, eu fiz o quê? Coloquei o TBI da Fazer, simplesmente para direcionar o ar. O ar sai do compressor, eu abro ele aqui, ó. Ele vem pela mangueirinha, vem para o filtro e fica só circulando o ar. E aí, ele não tem pressão. Aí, você tem um modo econômico. Entendi. Você anda com zero de pressão, muda o mapa lá, a quantidade de combustível, você tem um carro econômico e esportivo. Então, você tem dois mapas. É, isso aí. Dois mapas. Que legal, mano. E o legal também é que eu fiz eletrônico. Aham. Eu usei esse cabo aqui, que é uma coisa que ninguém conhece, né? Sim. Você sabe de que é esse aqui, né, Diego? Isso, não sei não. V-break da bike. É dos manetes da bicicleta, rapaziada. Olha lá. Aqui você só fez a curvinha. Não, ele é emendado assim, você vai emendando ele. Ah, entendi. Ele é uns pedacinhos, ó. Aí você vem emendando as curvas. É, aí eu fiz o que? Catei o cabo da bike. Que legal, mano. Coloquei dentro. Peguei o motor do retrovisor da Mercedes classe S. E coloquei aqui dentro. Aí você tem dois botões lá dentro. Um pra fechar e um abre. Que loucura, mano. Que aí é o estágio 1, estágio 2, né, Diego? É isso aí, ó. Que legal, mano. Que legal. Top. Aqui é a capa. De qual modelo? Essa capa aqui, daquelas corcinhas wagon. Da corcinha wagon. É, 16 válvulas. Claro que não ia caber aqui, né? Sim. Cortei todinha. Fiz desse tamanho. Pra poder cumprir os cabos aqui, ó. Pra ficar tudo discreto. Meu, que lindo. Aqui, o cabeçote, o que você aprontou? Então, aí é o AP. Sim. Motor AP da Belina, né? É um motor Ford, né? Entendi. Que a galera fala que esse aí é Vox, né? Mas esse é Ford. Esse é Ford. Tá escrito Ford. Então é Ford. É Ford. Que legal. Tem alguma preparação? Então, compressor Mercedes, né? Entendi. A preparação tá tudo aqui. O cabeçote... Não, só isso aí mesmo. Só isso aí mesmo. Só isso aí. Entendi. Top. E o que mais tem curiosidade? Radiador. O radiador, ele é da Pampa. Da Pampa. Só que, assim, eu achava feio o radiador. Vi o corrimão de casa lá, cortei e coloquei aqui, ó. Aí, esse é o resultado. Meu, e o acabamento aqui ficou perfeito. Ficou legal, né? Nossa senhora aí, rapaz. Olha só. Caraca. E é outra peça que aguenta temperatura. Ah, aguenta muito temperatura. Aí, sim, quando eu montei tudo, tinha um problema maior. Sim. Colocar a ventoinha. E que ventoinha pra colocar nesse carro, se eu cabia? Aí, eu tinha a ventoinha do Corolla, cortei as hélices dela e coloquei. E assim? Tranquilo? Não. Deu certo? Ótimo. E é só uma? Não, tem uma na frente. Tem uma na frente. Ah, tá. Tem uma na frente. Então, você cortou, né? A hélice dela e coloquei. Caraca. Olha isso. Meu, é uma adaptação diária, né? Não, isso aqui não para, não. Isso é um projeto aí de 20, 25 anos ou mais. Só vai atualizando, mano. Só atualizando. E o legal aqui, ó. O cabo do acelerador é da CG99. Fininho, rapaziada. Olha lá. Que legal. Mas sabe por que, Diego? Queira assim. Todo motor AP, o cabo do acelerador sai em cima, né? Sim. E eu acho meio estranho. Para esse carro, né? E eu precisava de algo que eu escondesse. Para entrar por baixo. Por isso é pintor. Então, eu peguei esse aqui, ó. O carro é do Polo. Do Polo 1.6. Não, 1.8. 1.8. Entendi. Aí você vê que ele sai para baixo. Entendi. Aí eu mudei o quê? O lugar do vácuo. Ele era do lado de lá. Que eu mudei a transversal. Passei para cá, ó. Então ele ficou todo discreto por baixo. Meu, é muita coisa para quebrar a cabeça, né? Não, tem mais coisa, hein? É igual do lado aí, ó. O abafador do compresso. Que vocês estão vendo aí, ó. Aham, aqui. É o escapamento da HR. Escapamento da HR. É, é. E aí, como você elaborou aqui? Isso, eu liguei ele aqui na válvula. Flow off aqui, ó. Sim. A válvula fica soprando o tempo todo. Essa aqui é a flow off. Você ajusta a pressão dele. Aqui, ó. É só para espirrar com o bracinho mesmo. Mas onde tira o barulho, é o abafador. Entendi. Meu, e o espirro é bem gostoso, né, mano? Bem sutil. É, bem sutil. Só que espirro o tempo todo, né? É. Se não tiver abafador, não tem graça. Fica chato. Que legal, mano. Cavalaria. Colocou no Dino, acertou na rua. Só na rua mesmo. Expectativa de quanto você acha aí? Ah, eu acho aí, ó. Tem que ser de setenta. Duzentinho. Duzentinho. Fácil. Bem forte. É. É assim, o certo é colocar no Dino, né? Para tirar o espelhinho. Naturalmente, eu vou fazer isso aí. É. Aqui tem potencial, rapaziada. Outra coisa aqui, ó. Vivo. Reservatório de óleo. Sim. Coquiteleira. Coquiteleira. Meu, e essa é de alumínio, né? Inox. E de inox. Aquela mesmo do que você está vendendo. Aquele modelo. O que eu estou vendendo é as garrafinhas de nós. Aquela é de plástico. Não, é alumínio. Alumínio também. Rapaziada, lembrando. Tem algumas aí? Tem seis aí, ó. Mostra aí, rapaziada. Vocês ficaram perguntando lá no Insta, rapaziada. Olha uma garrafinha aqui, ó. Tem seis, tá? Olha, olha que chique. Olha que legal, rapaziada. R$ 750, certo? R$ 750,00. No banco do Corsel parece que é nitro. Olha lá, rapaziada. Olha lá. Que legal. E qual é o valor? R$ 80,00. R$ 80,00. R$ 80,00. R$ 80,00. Essas garrafinhas aqui, ó. Desse tamanho. Entendi. Você acha de 500ml. R$ 750,00 é raro. É raro. Agora futuramente vai ter novidade. Vai vir só três unidades de um litro. Legal, mano. Vai ser raro, hein? Vai ser raro. Então chama lá no Insta. Segue, rapaziada. Tudo. Quando chegar, ele vai postar, tá? Isso aí. Pode fechar, Sininho. Meu, o carro é curioso, né, rapaziada? Tem mais alguma curiosidade? Tem muitas, né? Lógico. Tem muitas. Tem boca de fogão aqui, ó. É. Eu te mostrei. Mostra aí, ó. Tem a alça da bolsa da minha tia. Cadê a alça da bolsa? Cadê? A alça da bolsa está bem aqui. Deixa eu iluminar para vocês verem aqui. Ai, cara. Essa foi nova, hein? Cadê? Está vendo o marrozinho? Para prender a bateria, rapaziada. É, para prender a bateria. A alça da bolsa. E a alça da bolsa está aqui, ó. Cadê? Olha aqui embaixo. Olha lá. E por baixo do carro tem coisa demais, né? Tem muita coisa. Mas esse é o geral, rapaziada. Aos poucos ele vai lembrando. Mas tem tudo no canal, né, Sininho? Tem. Tem tudo lá no canal. O passo a passo de todo esse projeto. Que é o único e exclusivo. É da Mercedes, hein? É. Recentemente te colocaram, né? Não, essa aqui não. Você ficou no montante. Você falou que ela é mais resistente, né? Mais resistente. Mais resistente. Essa aqui é a original, tá, rapaz? Então só cortou, né? Só cortou. E ela era colada na Mercedes, né? Sim. Aí aqui eu só parafusei. Só parafusou. Aí, ó. Já era. Não entra água, nada. Top. Pode fechar. Lindo, né, rapaziada? Carrinho rico em detalhes. E é mais um projeto do Sininho. Quer mandar um salve, agradecimento para a rapaziada? Galera, agradeço a todos vocês que estão acompanhando o meu projeto. Acompanhando o canal do Diego. Satisfação. E vai acompanhando sempre aí que vai ter sempre novidade. Sempre, rapaziada. Tanto nesse carro aqui quanto na Palio. Que o Diego também filmou. Já tem vídeo também no canal, rapaziada. E também passo a passo da oficina, né? Tem. Você sempre está postando lá no novidade. Tudo que você está procurando. Tem vários projetos lá da linha Fiat, né? É. Recuperação de peças, rapaziada. De um apageiro lá que estava difícil de achar, né? Você recuperou de plástico, na solda de plástico, rapaziada. Então assim, você que queira fazer peças exclusivas, você também faz. Certo? A gente vê lá o que consegue fazer. É. Sempre quebra a cabeça. É isso aí. Você é minha satisfação total. Reforçando a página. Fala para a galera. Sena Limascar. Segue lá, rapaziada. Dá uma força, dá uma moral. E tudo o seu projeto também. Está no TikTok também. Não, isso aqui está no Kawaii. No Kawaii? Kawaii e YouTube. Tem que abrir um TikTok. É, acho que eu vou fazer isso aí. É, rapaziada. Mas segue lá no Kawaii e no YouTube também, tá bom? E qualquer coisa, deixa nos comentários que a gente vai respondendo. Isso aí. Isso aí. Sensação total, tá? Tamo junto. É isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha. Segue lá o Bravo, tá? Fazendo mais novidades. Um forte abraço. Tamo junto. É nóis.